Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que eles esfregam a realidade na nossa cara A verdadeira Blackpill você assiste por aqui Peço encarecidamente antes de você assistir esse vídeo Para você compartilhar nas mídias sociais, nos grupos de família De deixar o seu like para que as pessoas possam ter pelo menos essa informação disponível na vida delas Porque nós estamos falando de coisas aqui extremamente sérias Eu vou começar mostrando o desenho dos Simpsons E depois nós iremos ver as filmagens reais Mas para eu trazer as filmagens reais Eu preciso que você tenha pelo menos a visão do que é mostrado na televisão Afinal a ficção imita a realidade Esse aqui é um episódio dos Simpsons, tá? E nesse episódio, eu não sei se eu já cheguei a assistir esse episódio Mas me parece que o Homer, ele é sequestrado por alienígenas, né? Extraterrestres De alguma maneira ele consegue voltar para a Terra E aí ele cai em cima da Casa Branca, tá? Se não me falem, eu moro Então quem está pilotando essa nave aqui é o Homer, né? Ele consegue voltar a tempo Aí olha só que coisa interessante A nave cai, né? Ela traca aqui na Casa Branca Ok? E aí mostra, a câmera mostra como se o Homer Estivesse fugindo, olha só Ele chega e olha só Ele chega aqui para as pessoas e fala o seguinte, tá? Eu vou colocar o áudio aqui Mas eu tenho que tomar muito cuidado com direitos autorais, tá? Olha só Eu preciso dizer uma coisa importante para vocês Aí tem o presidente e o vice-presidente, né? Olha só Olha para você ver Não é nada do que parece Eles são reptilianos E aí ele tira a máscara do presidente e do vice-presidente E aí basicamente, né? As pessoas ficam assustadas Olha só E aí elas tomam um susto com os reptilianos, ó E eles precisam desse equipamento para poder respirar, né? Devido à era prediluviana Então vamos assistir de novo, ó A nave cai O Homer sai correndo Para alertar as pessoas Eu não posso rodar o vídeo inteiro, tá? Peço perdão E aí ele chega aqui Fala para as pessoas ouvirem ele E puxa E olha só Eram reptilianos, né? Por que que eu falo isso para você? A ficção Olha só A ficção Ela imita a realidade A ficção imita a realidade Não pense você que a ficção Ela cria alguma coisa Não cria Ela copia E há muitas vezes, por exemplo Homem de ferro Você fala assim Nossa Quem teve a brilhante ideia De colocar um ser humano Dentro de um traje tecnológico Que consegue voar aos céus Quem teve essa brilhante ideia? Aí você pega a história litúrgica do passado Tubal Caim tinha um traje de ferro Nimrod tinha um traje de ferro Já começa por aí, né? Então você vê basicamente A ficção imitando a realidade, né? Por exemplo A tocha humana Como é possível um ser humano Transmutar em fogo Voar aos céus Pousar e transmutar na forma humana Isso é impossível Pois é No mapa de Urbano Monte Que foi desenhado em 1493 Mais de 500 anos atrás No final da Argentina Numa região Chamada Fim del Mundo Lá tem os homens Que se transmutam em fogo Que era uma rota de navegantes Que deveria ser evitada Por que que colocaram assim? Né? Homens que se transmutam em fogo Então você começa a ver Você vê aqueles desenhos de Hércules Né? Você vê metade homem Metade cavalo, né? Um centauro Minotauro E você vê no mapa de Urbano Monte Esses seres existindo também Coexistindo Então a ficção Ela imita a realidade Na minha visão Na minha concepção Então a primeira Primeira filmagem aqui É essa, tá? A segunda filmagem Agora a coisa vai ficar um pouco estranha É essa aqui, ó Na verdade eu vou colocar um outro desenho Esse aqui é um outro desenho E aí eu coloco a filmagem, tá? Aí você vê, tipo Eu não sei se é a Katy Perry Eu não conheço de atores Eu sei que essa aqui é a Rainha Elizabeth, né? Esse aqui é um daqueles atores do Homem-Formiga E esse aqui eu acho que é Eu não sei se é Katy Perry, cara Taylor Swift Alguma coisa assim E aí vocês podem ver aqui É o fundo, ó É uma festa, né? De reptilianos, né? Aí a Taylor Swift Tá conversando com a Rainha E olha só Ela chega aqui pra tomar um drink, ó E olha só Elas se transformam, né? Dão um brinde E olha lá A ficção, ó Ela imita a realidade Aí nós temos essa filmagem aqui, ó É uma filmagem antiga Mas é muito interessante Isso aqui é dentro da Casa Branca Dentro de uma pauta política Com senadores, com deputados Com o exército E, meu, o cara me transforma em reptiliano No meio da Casa Branca E aí é o desespero que as pessoas ficaram, tá? O desespero Ele tá conversando, né? Esse cara tá conversando E olha só Esse cara aqui Não é ele que se transforma, tá? Não é ele que se transforma Quem vai se transformar é outra pessoa Olha só Ele tá conversando E veja a atenção dele Ele olha bem estranho Desacreditado Ele toma um susto, ó Olha só Ele pula Pra trás da cadeira, ó E nesse momento aqui, pessoal, ó Um monte de gente Um monte de gente Começa a cobrir esse cara aqui, ó Começa a cobrir esse cara aqui Olha só Um monte de gente Começa a cobrir, tá? Eles afastam a... Você vai ver que eles vão começar A afastar as câmeras Um monte de gente Começa a cobrir Tampam as visões, ó Eles vão tampando as visões Vão afastando as câmeras Olha só Vão sumindo com o cara Esse cara aqui, ó Por quê? Aquilo que eu falei pra vocês Nós, seres humanos Nós enxergamos Uma pequena fração Do espectro visual Nós só enxergamos 1% Do mundo Os outros 99% Nós não enxergamos E aí o que acontece? Esses reptilianos Eles têm uma outra frequência E aí eles usam o disfarce Só que tem momentos O disfarce falha E aí Isso fez com que os caras Se levantassem Olha lá Esse cara aqui, ó E aí esse cara Ele vai embora Se retira Ele conseguiu voltar A normal E olha só Todo mundo cobrindo Olha que coisa Ele está conversando Ele assusta Esse cara aqui, ó Ele vê algo estranho Ele assusta E de repente A galera todinha Olha só Todo mundo ali Vai lá Cobre esse cara Tá? E levam ele embora, né? Aí você vai me falar assim Ah, meu Você está exagerando, né? Só uma coisa A minha garganta Está ruim, pessoal Porque eu estou mexendo Com obra, tá? Eu estou finalizando Uma obra E pó de brita É terrível, cara Se tem uma coisa Que me faz tossir É pó de cimento E pó de brita, cara E aí bota Esse pó de cimento Na bitoneira E ela fica girando E, meu E pedreiro Você sabe muito bem Como é que é, né? Eles não tem que cuidar Com ninguém E aí vai com aquela Fumaça Demoníaca Para cima E começa A jogar aquele pó Em cima da gente E é horrível, cara Eu estou contando os dias Para terminar a minha obra A obra, né? A felicidade É quando começa E quando termina Eu já estou na parte Que termina Doido para terminar E aí, basicamente Eu estou com a voz horrível, cara Horrível, horrível, horrível Por conta de cimento Então, fica aí A dica para vocês Aí nós temos um relato Isso aqui É um, acho que é um canal No YouTube, tá? Chama Paranormal Experience E esse cara aqui Ele foi convidado A palestrar Olha só Ah, importante eu falar isso Para vocês Para vocês Os reptilianos Eles são amorosos Não porque eles são amorosos Eles gostam disso aqui Eu sei que parece loucura Mas é a realidade, cara Poderia eu distorcer os fatos aqui Para não parecer Então, o que acontece? Inclusive Ela está no livro No livro Do Mario Rangel Se você quiser colocar Pode colocar É, ufologia com ou sem hipnose São dois livros Depois eu vou explicar Essa parte da hipnose Aqui para você entender Está lá esse caso E as mãos estavam Eles saíram Uma noite As mãos ficavam No banco de pés Do carro E as mãos estavam conversando Aí um deles chegou E falou Vamos contar para elas Então, o que aconteceu Que é o seguinte Um dos caras Quis contar para elas Que era reptiliano E o outro falou Não, não tem que contar E aí o que aconteceu Foi o seguinte No final Do contexto final Eles contaram para ela Que eles eram reptilianos E de alguma maneira Que nós não conhecemos Eu não quero nem conhecer Para te falar bem a verdade Eles se transmutaram Em reptil Eles estavam Em formato humano Sabe aquela personagem Eu não sei se é mística Aquela personagem Que é azulada Do X-Men Os mutantes lá Que ela se transforma Em qualquer coisa Mais ou menos isso aí E aí os caras Seres humanos Se transformaram em reptil E as mulheres assustaram Elas abriram a porta Do carro Fugiram, né E depois Elas relataram isso Uma equipe De pesquisador Ufólogo Amador Foi lá E registrou o caso Computando um livro Então foi isso Que aconteceu Tá Meu E assim O filme O filme Day Live Eles Vivem Nos mostra Nos mostra Que não é só um ou outro Reptiliano Que tá no planeta Terra São milhares E milhões Ocupando posições De prestígio Né E muitas vezes Posições menores Também Né E aí A gente que não percebe A gente que não percebe Inclusive o próprio Meeb Homem de Preto Mostra muito isso Né Pessoas que ocupam Funções normais Mas que não são humanos E aí Ele tá contando Esse caso aqui No Paranormal Experience Né Eu vou falar pra vocês Que eu já cheguei a presenciar Eu não sei se eu cheguei a presenciar Um Um reptiliano Acho que até porque Eu acho que não Mas Teve umas vezes aí Que eu comecei a falar Sobre Sobre bruxaria E falar pras pessoas Como que você reverte Os processos de bruxaria Cara Eu falei Numa De uma seita Chamada Wicca Eu nunca mais Vou esquecer disso Né E aí O que acontece Foi eu falar Dessa seita Eu fui visitado Por uma porrada De entidade Graças a Deus Deu tudo certo O nome do nosso Senhor Jesus Cristo Expulsou Mas eu tive Eu tive uns Seis meses De injeção de saco Só porque Eu fui explicar Uma coisa Religiosa Mas é Que na internet Hoje em dia É intolerável E aí Aquilo que eu falo Para vocês Imagina as mulheres Elas estavam De saída E os caras Iriam se transformar Imagina Aí eu falo Quantas pessoas Que não desaparecem Quantas pessoas Que não desaparecem A gente nem fica sabendo Então eu tenho Que tomar muito cuidado De encorar o Criador A gente Ah mas nós estamos Desprotegidas nesse mundo Nós não estamos Cara Jesus está aí Só que as pessoas Elas não entendem O que é o relacionamento Com Cristo Elas não entendem Eu peço Todos os dias Para que Jesus Possa enviar um anjo Um sentinela Para resguardar A minha família Todo dia Quando eu vou Eu vou ter uma rotina De oração Que eu sempre oro Só no 91 Eu já até falei Dos milagres E aí eu peço A Jesus Para que ele envie Um dos anjos dele Para resguardar A minha família Para que coloque Uma proteção espiritual E que nos proteja Dessas entidades E eu tenho certeza 100% de certeza Que o Criador faz isso Por que ele faz isso? Porque tudo que pedir Em meu nome Tenho a certeza De receber Então eu faço As pessoas Que não aprenderam A morar corretamente As pessoas Querem carro Querem fama Querem glória E esquece do principal Proteção Porque o mundo Já é o maligno Então muita coisa Ela vem acontecendo Aí o outro falou Eu não sei Se seria bom Eu acho Que não vai ter problema Não sei Eu acho melhor não E as moças Vendo aquilo Até os caras Desesperadas E tal O que estava Exitando Ele falou Vai Vamos Ele se transformou Em uma gata As duas mães Fomos encontradas Dentro do carro Em sete anos As pessoas Não estão Preparadas Para Para essa realidade Né pessoal Não estão Preparadas E aí O que acaba Acontecendo É isso aí Né Então Qual que é A moral da história Qual que é A moral da história Eu O que que eu aprendi Qual a lição Que eu aprendi Tá Eu conheço Muito bem O mundo espiritual O que que é O mundo espiritual É um campo De visão Espectral Que nós não Conseguimos enxergar Não existe Uma dimensão Espiritual A dimensão Espiritual É essa Não existe Uma dimensão Tipo Gust Ou Gasparzinho Não É essa dimensão Nós Seres humanos Não temos A capacidade De enxergar Nosso olho Ele só enxerga Uma faixa 99% Do mundo Nós não Enxergamos Então A gente A gente fala Que é outra dimensão Mas na verdade A gente que não consegue Enxergar E aí Qual que é a lição Que eu aprendi nisso Né A lição É o seguinte Sempre Mantenha A sua fé Em dia A sua oração Em dia Você tem que lembrar Que o mundo É uma batalha É uma guerra E é travada Com unhas e dentes Sempre ore por você E por seus familiares Porque você não conhece O mundo espiritual Você não sabe O que esperar Já teve casos Em minha vida Que fizeram Assim É claro Que o dia Que eu for dessa Para melhor Vai ser na vontade De Deus Eu não posso Acrescentar Nenhum segundo A mais Mas teve casos Cara Que assim Eu senti Que tinha alguma coisa Errada Querendo me puxar Para as trevas Sabe Para o inferno E aí Eu clamei o criador Isso foi numa época Que eu tinha parado De orar Que eu estava mais rebelde Na minha vida Uma época Que eu estava brigado Com Deus E aí eu parei de orar Parei de tudo Porque eu fiquei bem Pera da vida E aí as trevas Aproveitaram Nesses momentos Para tentar Me puxar no meu tapete Graças ao criador Eu clamei o criador Me reconciliei com ele E assim As trevas Eu vou chamar de trevas Eles adoram Adoram Colocar você Contra o criador Fazer com que você Brigue com o criador Para você perder Sua proteção E aparecer A rara oportunidade De eles levarem você Para o inferno Porque o inferno É o lugar De habitação deles O inferno Meu irmão É a dimensão Que eles vão Quando tudo acabar E essa dimensão Precisa de energia E a energia Melhor que existe É a humana Para fazer Essa engrenagem Funcionar Então é por isso Que eles estão trabalhando Arduamente Pelo menos É o que eu acredito Então assim Sobre essa questão De reptilianos É isso aí É o tempo todo É o tempo todo Você vê o cara Se assustando O cara Ele dá um pulo Para trás Ele se assusta Porque o que ele viu Ver isso aqui Transmultado Não é fácil E rapidamente A galera inteira O cara se abaixou Para se esconder E a galera inteira Tampando É o tanto de gente Para tampar o cara Pois é Então assim Infelizmente É o mundo Que nós vivemos É o que eu acredito Por isso Manter a proteção Do criador É tão importante Bom Eu vou ficando por aqui Eu sou o Alberto Voltes Quem quiser conhecer meu trabalho Links aí Na descrição Fiquem na paz Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui